A Superintendência Regional do DENIT em Rondônia anunciou a construção de seis novas passarelas no perímetro urbano de Porto Velho. O DENIT está colocando na rua um edital para a contratação de empresa especializada para fazer os projetos básico executivo e implantar seis passarelas na travessia urbana de Porto Velho. As estruturas correspondem à contratação integrada de empresa para a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de melhoramentos físicos e de segurança da rodovia. As seis passarelas serão construídas em pontos estratégicos. As passarelas vão ser implantadas na proximidade da travessia da finca, ali na rua Gaivota, próximo à entrada do bairro Novo, próximo àquele segmento que fica o macro e o posto carga pesada, que dá acesso para o Totalville, do outro lado, próximo das instalações do Hospital do Amor, lá do Hospital do Câncer, próximo ao supermercado Atacadão e próximo à Rondobras, ali na marginal, próximo do viaduto da 3,5. O DENIT destaca que as passarelas devem estar de acordo com as novas normas, com telas, rampas e escadas de acesso, além de serem cobertas. Nós temos hoje alguns recursos consignados no orçamento da União, que vão ser utilizados dentro dessa primeira etapa e para a execução e a conclusão do objeto, se consignará no orçamento da União do ano que vem, tanto nos recursos ordinários quanto nas emendas parlamentares.